Pela primeira vez, eu não sabia o que era eu e o que não era. A equação de tempo e espaço de repente não se aplicava a mim. Era um caos majestoso, mas absolutamente lindo. Se essa inclusividade for experienciada pela humanidade, definitivamente poderíamos encontrar soluções para tudo. Místico Geralmente, sou chamado de místico. Bem, o que isso significa? Se tem algo aqui que você não conhece e não consegue entender, isso se tornaria misterioso para você? Se tem alguém aqui que parece saber e entender muitas coisas que muitas pessoas não parecem conhecer e entender, essa pessoa se tornaria um místico. Num certo dia, duas vacas estavam pastando num campo inglês, vacas inglesas. Uma vaca perguntou à outra, qual é a sua opinião sobre a doença da vaca louca? A outra vaca disse, eu não dou a mínima, de qualquer forma eu sou um helicóptero. Ser um místico, ser um ser realizado, é exatamente assim? Uma vaca percebendo que é uma vaca e se tornando uma vaca celebrada? Santa vaca, não é? É tão simples assim? Então, deixe-me contar minha história. É significativo e maravilhoso que o TED, pela primeira vez, aconteça aqui em Mysore, porque foi aqui que eu nasci e cresci, não muito longe daqui de onde estamos agora. Então, quando criança, uma coisa que percebi foi que eu era completamente e absolutamente ignorante e todos ao meu redor pareciam saber quase tudo, eu não sabia absolutamente nada. Então, por que eu não sabia nada? Tive que prestar uma atenção enorme a tudo? Como os outros pareciam saber tudo, eles podiam simplesmente seguir suas vidas felizes sem prestar atenção em nada? Meu senso de atenção se tornou assim. Se eu visse uma folha, eu podia simplesmente sentar ali olhando para essa folha fixamente, olhando ela por horas? Se eu sentasse em minha cama apenas olhando fixamente para a escuridão, eu podia fazer isso a noite toda? Então, essa atenção trouxe um nível completamente diferente de envolvimento e interação com praticamente qualquer coisa à minha volta, animado e inanimado. Mas todo mundo parecia saber de tudo e eles estavam apenas seguindo suas vidas ocupados e felizes, mas eu estava apenas olhando fixamente para cada coisinha. Então, eu vi que, percebi que, até mesmo eles não sabiam de nada, é só que eles tinham suas suposições e sistemas de crenças com os quais estavam felizes, ou os seus próprios, ou os que foram transmitidos a eles por outra pessoa. E eles não apenas sabiam sobre o que está aqui, eles também sabiam sobre outros mundos, sobre os deuses, sobre os céus e tudo mais, e aqui estava eu esforçando-me para descobrir o que é o quê. Então, isso me intrigou tanto que comecei a me colocar do lado de fora de um grande templo aqui em Mysore, porque eu realmente queria ver, depois de ter um encontro com Deus, depois de ter uma conversa com Deus, como as pessoas estariam. Então, fiquei lá observando intensamente cada rosto que saía do templo, e geralmente eu ouvia fofocas do local, às vezes em templos indianos, seu calçado vai embora com outra pessoa, e então eu ouvia pessoas amaldiçoando a criação e o Criador. Eu sempre achei que as pessoas que saíam de restaurante sempre tinham rostos mais alegres do que as pessoas que saíam de templos. Divino versus doça, doça parece vencer. Eu não conseguia aceitar isso, então, lentamente tornei-me cada vez mais e mais cético sobre todos e tudo ao meu redor. Cético sobre estruturas sociais, sistemas políticos, crenças religiosas, até mesmo teorias científicas, porque nenhuma delas combinava com a minha experiência de vida. Num certo dia, comecei a me mover em direção à colina Chamundi. Você precisa ver este lugar? E tem uma tradição em Mysore. Se você tem algo para fazer, você vai para a colina Chamundi. Se você não tem nada para fazer, você vai para a colina Chamundi. Se você se apaixonar, você vai para a colina Chamundi. Se você se desapaixonar, você vai para a colina Chamundi. Eu tinha acabado de me desapaixonar e não tinha nada para fazer, então comecei a me mover em direção à colina Chamundi. E eu subi e me sentei em uma pedra lá. Até aquele momento na minha vida, eu sempre pensei, isso sou eu e aquilo é outra pessoa e outra coisa. Mas pela primeira vez eu não sabia o que era eu e o que não era. De repente, o que era eu estava simplesmente em todo lugar. A própria pedra na qual eu estava sentado, o ar que eu respirava, a própria atmosfera ao meu redor, eu tinha simplesmente explodido em tudo. Isso soa como uma insanidade total. Isso, eu pensei ter durado de 10 a 15 minutos, mas quando eu voltei à minha consciência normal, eu estava cerca de 4 horas e meia, eu estava sentado lá, totalmente consciente, olhos abertos, mas o tempo tinha simplesmente voado na minha experiência. Pela primeira vez na minha vida adulta, lágrimas estavam escorrendo e eu sempre fui calmo e feliz, isso não era um problema, mas aqui eu estava encharcado em um tipo completamente diferente de bem-aventurança. Cada célula do meu corpo explodindo de êxtase. Quando balancei minha cabeça e tentei obter alguma explicação lógica para o que estava acontecendo comigo, a única coisa que minha mente muito esperta pôde dizer foi, talvez eu esteja ficando maluco. Essa experiência, à medida que se aprofundava, começou a se repetir. Se eu simplesmente sentasse aqui, o que eram momentos para mim? Pareciam ser horas para os outros? Eu achava que era um minuto? Horas se passavam? Num certo dia, aconteceu de eu estar sentado num certo lugar? Eu realmente pensei que era cerca de 25 a 30 minutos? Mas quando voltei aos meus sentidos normais, 13 dias haviam se passado e eu estava sentado bem ali? A Índia, sendo que é, uma multidão inteira havia se reunido, guirlandas ao redor do meu pescoço, pessoas tocando meus pés, alguém quer saber o que acontecerá com seu negócio, alguém quer saber quando sua filha se casará. Todas as coisas que eu odiava estavam simplesmente acontecendo à minha volta e eu tive que me afastar desse lugar só para evitar essa multidão à minha volta. E à medida que essa experiência se aprofundava em mim, uma coisa que aconteceu comigo foi que tudo que eu acreditava ser eu, de repente não era eu. Isso sempre foi eu? E de repente descobri que isso é apenas uma acumulação de comida que eu comi? O que eu acumulo pode ser meu, mas jamais pode ser eu? Isso era apenas um monte enorme de impressões na minha mente? E este corpo e mente, não sendo eu, mas apenas sendo meus, surgiu uma distância entre mim e meu corpo, entre mim e minha mente. Isso também facilitou uma certa experiência dentro de mim, que de repente a equação de tempo e espaço de repente não se aplicava a mim. Eu estava vendo que o que está aqui está lá, o que está lá está aqui. Passado, presente e futuro se misturaram. Era um caos majestoso, mas absolutamente lindo. Então, minha mente, sética, incapaz de aceitar isso, estava... Eu estava... Eu comecei a conduzir experimentos. Esses experimentos são estranhos demais para falar e os resultados são muito fantasiosos para alguém acreditar. Mas uma coisa que cheguei foi que a existência não é centrada no ser humano e toda experiência humana é autocriada. A maioria das pessoas acredita que sua experiência é moldada pelas situações na qual existem, mas toda experiência humana é 100% autocriada de dentro. Acho que hoje muita ciência está começando a concordar com isso. E, tendo percebido isso, se toda experiência é criada de dentro, se a base da sua experiência está dentro de você, a sua experiência está fundada dentro de você do jeito que é, que tipo de experiência de vida você gostaria de ter? Para você mesmo, tenho certeza que você quer que seja de máximo prazer, seja o que for que você esteja fazendo? O que você quer para o seu vizinho, isso pode ser discutível, mas o que você quer para si mesmo, definitivamente você quer o máximo de prazer? Quando percebi que a base da minha experiência está dentro de mim, deixei de olhar fixamente para as coisas e passei a me sentar com os olhos fechados. Isso foi uma mudança dimensional na minha vida, de olhar fixamente para sentar com os olhos fechados. Fiquei tão fascinado com esse mecanismo humano que eu não queria abrir meus olhos. Por dias a fio, fiquei apenas mantendo meus olhos fechados, querendo ver tudo sobre este aqui. E o que percebi foi que, se eu pegar um pedaço de pão e colocá-lo nesse sistema, esse pedaço de pão se torna meu corpo em algumas horas, e eu começo a experienciar isso como eu mesmo. Esse processo incrível, à medida que me tornei mais e mais consciente dele, vi que a própria fonte da criação, o próprio criador desse corpo, o fabricante desse corpo está aqui dentro. Uma vez que vi isso, e pude ver que podia reconfigurar meu cérebro completamente em 24 horas, mudando a mim mesmo, além da criação social, das situações familiares, até mesmo das qualidades genéticas em mim, percebi que eu poderia mudar completamente tudo sobre mim mesmo. Em 24 horas, sou uma pessoa diferente? Outras 24 horas, sou outra pessoa diferente? Eu era como um esquizofrênico consciente, tentando coisas diferentes? No certo dia, eu apenas, em um jogo de hockey de campo, fraturei meu tornozelo esquerdo e fui e me sentei em um lugar. Eu estava com uma dor excruciante, e naquela época eu também tinha me tornado um asmático crônico, e tive uma crise muito grave de asma. E essa dor e essa incapacidade de respirar juntas eram algo e tanto. Naquele momento, ocorreu-me que, se o Criador deste corpo está aqui dentro, por que não posso consertar isso de dentro? Sentei-me com uma certa determinação, se isso for verdade, devo ser capaz de permitir que ele se conserte? Caso contrário, devo estar completamente no caminho errado? Sentei-me com os olhos fechados por pouco mais de uma hora. Quando terminei, minha asma me deixou para nunca mais voltar. E, acima de tudo, minha perna fraturada estava perfeitamente bem em pouco mais de uma hora. Munido com essa experiência, comecei a criar métodos e sistemas através dos quais todo ser humano poderia acessar essa inteligência e essa capacidade dentro do sistema que pode transformar um pedaço de pão em um ser humano. Essa inteligência e essa competência dentro do sistema humano, que não é apenas sobre o processo de pensamento, existe em todo ser humano, mas, infelizmente, permanece inexplorada. Eu fui criando sistemas que as pessoas pudessem usar hoje em dia, essas tecnologias para o bem-estar interior, esses métodos para engenhar sua interioridade da maneira que você deseja. Milhões de pessoas estão fazendo uso disso, aproveitando os benefícios disso. Mas a parte essencial disso é que existe um nível altíssimo de inteligência e competência em cada milímetro do corpo, em cada ponto do corpo, não apenas no processo de pensamento. isso é completamente inexplorado pelas sociedades humanas. Existem maneiras de fazer isso. E à medida que entrei nesse processo, o que vi foi o que é que determina o que sou eu e o que não sou eu? Sou capaz de pegar um pedaço de pão e transformá-lo em mim mesmo? Se eu olhar para este corpo, é apenas um pedaço deste planeta que peguei emprestado? Mas por que isso é separado e aquilo é separado? Então descobri que são apenas os limites da sensação que determinam o que sou eu e o que não sou eu? Aqui existe sensação, então isto sou eu. Lá eu não sinto sensação, então aquilo não sou eu. Enquanto olhava para esses limites de sensação muito, muito de perto, de dentro de mim mesmo, esta foi uma fase da minha vida em que, na maior parte do tempo, eu permanecia com os olhos fechados. Percebi que os limites da sensação podem ser estendidos, expandidos, ou até mesmo reduzidos em relação ao que são agora. Você pode sentar aqui e não sentir nada do que está acontecendo aqui agora. Isso acontece no sono, até certo ponto. Ou você pode sentar-se aqui e estender os limites de sua sensação por todo o salão e tudo que estiver dentro dos limites de sua sensação, você sempre experienciará como sendo eu mesmo. Tem um copo de água aqui, e isso não sou eu, isso é muito claro, mas se você beber, você acabou de incluí-lo nos limites da sua sensação e isso se torna você. Então se você jogar o limite da sua sensação para fora, de uma forma expandida, você pode sentar aqui e experienciar todos neste salão como sendo você mesmo. Você pode estender ainda mais e experienciar o próprio espaço cósmico como você experiencia seu próprio corpo. Este senso de inclusividade, se ele entrar em você, quando isso entrou em mim, de repente percebi que ser amoroso não é um ensinamento de alguém. Ser compassivo não é uma ideia. Ter empatia não é algum princípio esotérico. É assim que o ser humano é feito? Se ele simplesmente não constipar sua consciência com identificações limitadas com coisas que ele não é? Se você não se identificar com nada que você acumulou ao longo do tempo, incluindo seu corpo e sua mente, todo ser humano é capaz disso? Quando se trata de situações externas, cada um de nós é capaz de maneira diferente, mas quando se trata de situações internas, todos nós somos igualmente capazes? Nenhum ser humano é mais bem dotado do que o outro quando se trata do domínio interior? É somente nas situações externas que todos temos capacidades diferentes? Se essa inclusividade entrar na vida humana, se você puder sentar aqui e experienciar as pessoas ao seu redor como sendo você mesmo, eu não acho que preciso ensinar você a ser bom, não acho que preciso ensinar você a amar, não acho que preciso ensinar você a se importar, porque cuidar deste aqui é muito, muito natural. Isso está enraizado na própria natureza da existência. Essa inclusividade definitivamente tem que tocar a humanidade. Então, isso se tornou minha vida, meu trabalho e meu empenho, desenvolver métodos para que as pessoas possam experienciar essa inclusividade. Se essa inclusividade for experienciada pela humanidade, particularmente pelas lideranças, pessoas que exercem poder e com diferentes aspectos de responsabilidade no mundo, definitivamente poderíamos encontrar soluções para tudo, porque hoje nós, como uma geração de pessoas, isso é muito significativo. Pela primeira vez, somos capazes de lidar com todos os problemas humanos neste planeta, de nutrição, de saúde, de educação, de ecologia. Você diz o nome do problema, podemos lidar com todos eles? Temos os recursos necessários, capacidade e tecnologia pela primeira vez? Mas se iremos fazer isso, depende simplesmente de quão inclusiva é a nossa experiência de vida. Se você ficar aqui e experienciar este planeta como você mesmo, eu não acho que preciso dizer a você, cuide dele. Cada ser humano faria o seu melhor. Quando não temos essa inclusividade, o que poderíamos fazer, não faremos? Em nossas vidas, se não fizermos o que não podemos fazer, isso não é um problema, mas se não fizermos o que podemos fazer, somos um desastre. Minha esperança e meu trabalho são apenas para ver que nós, como uma geração de pessoas, não nos tornemos esse tipo de desastre, que o que podemos fazer, definitivamente iremos fazer. E agora, o que podemos fazer, em comparação com o que podíamos fazer 100 anos atrás, é tão incrivelmente diferente, tão incrivelmente diferente, mas o que está faltando é uma consciência totalmente inclusiva, uma experiência de vida totalmente inclusiva. Se apenas trouxermos isso às lideranças, nas pessoas, somente então buscaremos soluções que sejam relevantes para todos. Caso contrário, continuaremos brincando, criando. Em nome de criar soluções, continuamos criando mais e mais problemas. Se realmente tivermos que criar soluções que sejam relevantes para todos, uma experiência de inclusão absoluta tem que acontecer com a humanidade. Isso é possível. Muito obrigado. 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 Obrigado.